Oiê, como você está? Espero que bem. Hoje nossa conversa vai ser sobre um livro que eu estava doida pra que chegasse aqui no Brasil, pra que fosse traduzido aqui pro Brasil, porque lá fora o pessoal tem lido e falado muito bem. Ele tem dado o que falar realmente, tem muito conteúdo pra você ir atrás e críticas, resenhas. Então, por conta desse burburinho todo, eu fiquei bastante curiosa e estava ansiosa pra que alguém publicasse o livro Impostora, da escritora R.F. Kuang, que é muito conhecida por outros livros como A Guerra da Popola e também Babel. E ela aqui, de um gênero diferente, trouxe pra gente uma discussão, um debate, que ele é múltiplo e vai a fundo em questões muito importantes pra gente pensar sobre a respeito do mercado editorial. É claro que o livro, ele foi escrito por uma mulher que vive o contexto, a cultura estadunidense, então fala bastante sobre o mercado editorial estadunidense, sobre o processo de publicação de livros lá nos Estados Unidos. Porém, ele também fala bastante, ele conversa bastante com coisas que acontecem, que se passam aqui no Brasil. E eu posso dizer isso também, eu reconheci várias coisas acontecendo aqui e coisas problemáticas, tá, gente? Porque eu tenho certo contato com o mercado editorial há bastante tempo, né? Eu tenho um canal há 14 anos e isso me deu certo conhecimento da área, né? Porque acaba sendo meu trabalho também há bastante tempo, mesmo que lá no início apenas por hobby. Mas, então, é um livro que, no início, me chamou a atenção porque ele traz questões a respeito de raça, mas também ele traz questões a respeito de livros, de mercado editorial. E eu acho que nós, leitores, que somos curiosos, né? Que temos curiosidade a respeito de conversar sobre assuntos diversos, esse é um livro que pode, sim, chamar a nossa atenção. Então, ele chamou a minha atenção, queria muito que viesse, chegou aqui pra gente. E eu gostei muito, ó, já tenho que começar a falar do título, né? Impostura, acho que tem bastante a ver com o título original, que é Yellow Face. Me perdoem, eu tô um pouquinho gripada ainda, então eu tô com certa dificuldade de falar normalmente, né? Mas o título original, que é Yellow Face, que significa... É uma prática histórica, na verdade, muito comum no cinema, de pessoas brancas se passarem por pessoas amarelas. E isso também acontece, né, no mercado editorial, pensando aí pessoas brancas, autores brancos, que se fazem passar, ou que sugerem ser racializadas, quando na verdade não são, mas sempre com certas intenções pessoais por trás. Isso é muito comum no mercado estadunidense também, eu não duvido que aconteça aqui, eu não sei de nenhum caso, mas pesquisando e lendo sobre críticas e resenhas a respeito do livro, eu soube de alguns casos lá dos Estados Unidos. Eu vou deixar pra vocês um vídeo da Cindy, que é uma booktuber que eu acompanho, que é lá de fora, e ela fala sobre alguns desses casos. É, é assim, uma coisa tão infeliz. Então, este livro aqui, por mais que ele seja virapáginas, e sim, gente, é um livro que você não quer parar de ler, ele traz muitos incômodos e raivas, eu vou dizer. Bom, e qual é a história de impostora? Aqui nós temos duas amigas que se conheceram durante a faculdade, a prestigiosa Yale, e elas sabem que ambas querem atingir o estrelato enquanto escritoras. Juniper, que é a narradora, é uma mulher branca, e Athena é uma mulher racializada. Se não me falho a memória, ela é filha de pai chinês, então ela faz parte da comunidade sino-americana. Há muitas diferenças entre as duas, e o que mais é ressaltado no início, porque nós estamos no relato, em primeira pessoa da Juniper, é que Athena, ela é muito famosa, enquanto o primeiro livro, o livro de estreia de Juniper, foi um fracasso. Athena aqui é descrita como uma pessoa magnética, que chama a atenção das pessoas quando entra no ambiente, e também uma pessoa que conquista muitas coisas. Mas é importante também dizer que ela é descrita como uma mulher já bastante endinheirada, algo que a própria Cindy, na resenha que ela fez do livro, vai pontuar bem. Então ela é essa mulher muito invejada por Juniper, que seria a sua amiga. Só que logo no início, Athena morre, bem diante de Juniper. Só estavam as duas no apartamento de Athena, comemorando um contrato, assim, maravilhoso, que Athena estava assinando. E ela morre em uma circunstância tão tosca, não vou dizer do que aqui pra vocês, porque eu acho que faz parte da surpresa ao ler esta cena. Athena, e a única testemunha é a Juniper. Só que, de novo, só que, a Athena tinha acabado de mostrar pra Juniper, algo que ela jamais fazia com as pessoas, porque ela era muito reservada no processo de escrita de seus livros, o seu último manuscrito, daquele que ela estava dizendo pra amiga, já bêbadas, porque estavam comemorando, que seria o seu maior sucesso, a sua maior obra. Ela rouba esse manuscrito, e não contente com isso, ela o modifica. A gente poderia pensar que ela o destrói. O fator de complexidade aqui, é que este livro não é um livro sobre alguma coisa qualquer, mas é algo que faz muito parte da vivência da Athena, e não de Juniper. O Último Front, como o livro é intitulado, trata sobre a participação chinesa, durante a Primeira Guerra Mundial, de homens que foram recrutados para servir ao fronte nessa guerra ocidental, e que foram extremamente explorados. É uma parte da história dessa Primeira Guerra Mundial, sobre a qual pouco se fala, e que o livro da Athena vai tomar como o pano, não só de fundo, mas de frente mesmo. Depois de roubar o manuscrito, o segundo crime de Juniper foi destroçá-lo. Segundo ela, ela vai editar este livro, e aí nós temos até uma ideia dela sobre si própria, de ser genial, assim como Athena. Ela diz na página 44, imagine se Michelangelo tivesse deixado lacunas enormes na Capela Sistina. Imagine se Rafael tivesse que se prontificar a terminá-la. Pegou que ela está se chamando de gênio? Ah, Mel, mas aí você está lendo nas entregas... Não, ela depois, páginas depois, ela vai mencionar a palavra gênio. Daí pra frente, meus amigos, é só ladeira abaixo. Ela consegue cavar e cavar e cavar, inclusive a sua própria cova. Ela vai se juntar a uma editora independente, e quem vai editar o seu livro, uma mulher branca chamada Daniela, e que é tida como horrível no mercado editorial, na página 51, vai fazer um comentário a respeito desse teor do livro, que é histórico e tudo mais. Então ela diz o seguinte, Talvez sua intenção seja subversiva, escreveu Daniela nos comentários, mas nos dias de hoje não há mais necessidade de uma linguagem tão discriminatória. Não queremos causar desconforto nos leitores. Essa frase aqui, gente, dá o que falar. Dá pano pra manga, porque é uma frase que explicita o racismo dela. A gente acompanha o processo de edição e publicação de O Último Fronte, ou eu poderia dizer o processo de manipulações. Então pra foto de autor, que geralmente vai na orelha do livro, a Juniper, ela escolhe uma foto em que ela parece ou sugere ser amarela, coisa que ela não é, ela é branca, como eu disse. Ela também vai escolher mudar o nome com o qual ela publica. Então não mais Juniper Hayward, que é o terceiro nome dela, mas usar o seu segundo nome, que é Song, sugerindo algo que ela não é. Na página 54, e eu tô trazendo aqui trechos do livro porque eu amo ir ao próprio texto pra justificar pontos que eu tô querendo trazer à tona dele. Enfim, na página 54, a Juniper, narradora, vai dizer o seguinte. O original faria as pessoas se sentirem burras, às vezes alienadas e até mesmo frustradas com toda aquela presunção. O que ela chama de presunção, na verdade, são coisas, fatos, sentimentos, vivências que ela desconhece. Ela continua, o processo inteiro leva três rodadas editoriais ao longo de quatro meses. Ao final, estou tão familiarizada com o projeto que não consigo mais dizer onde a cena termina e eu começo, ou quais palavras pertencem a quem. Ela continua, a próxima frase é a seguinte, é simples. Eu pesquisei muito como tentando justificar tudo o que fez, como se pesquisar já fosse o suficiente. É claro que aqui a gente entra, né, naquilo. O que o escritor pode escrever sobre? Então, uma mulher não pode escrever na perspectiva de um homem, um homem não pode escrever na perspectiva de uma mulher. O livro realmente traz esses debates pra gente, a gente fica se questionando. Mas ele também traz esse debate no exemplo de uma mulher que é racista, gente. E aí é que está, pra mim, a genialidade do livro, porque se você tem uma narradora que é odiosa, realmente odiável, tá? Você não consegue ler sem enrolar os olhos, sem ficar irritado com todas as coisas que ela diz e faz, porque ela vai fazer tanta coisa aqui neste livro. Eu fico genuinamente intrigada quando vejo leitores não gostando de um livro porque o personagem, ele é ruim em termos de caráter. A protagonista e narradora aqui, ela é um lixo mesmo de pessoa. E por isso, eu acho que o livro consegue trazer pra gente o que ele se propõe, que são esses debates. É por meio disso, principalmente, que ele atinge as camadas de reflexões, senão ele ficaria muito na superfície. Outra questão bem bacana que o livro aborda é o processo de popularização de alguma coisa cultural. E aqui a gente tá falando de livro. Na página 76, você já se perguntou como funciona o mecanismo de popularização? Como alguém deixa de ser uma pessoa real, alguém que você de fato conhece, e se torna uma série de itens de marketing e comunicação, uma figura consumida e glorificada por fãs que acham que sabem quem ela é, quando na verdade não sabem, mas entendem isso e mesmo assim a admiram. Se voltando agora para escritores e livros, ela diz na página 89 quando a respeito das resenhas que ela começa a receber quando O Último Front é publicado, o seguinte, mas todos estão falando sobre O Último Front como se soubessem que vai ser um sucesso. E eu me pergunto se essa é a parte obscura de como o mercado editorial funciona. Se os livros só se tornam um sucesso estrondoso porque em algum momento todo mundo decidiu sem motivo que aquele seria o queridinho da vez. É até engraçado porque ela é muito contraditória e ela nem percebe isso. Aqui a gente está percebendo que assim, não é uma questão de mérito, né? O livro dela não tem esse mérito, já que é uma destruição de um roubo, de algo roubado. No contexto que a gente está lendo sobre essa história, aqui fica claro que assim, o livro dela não é bom, entendem? O livro dela, né? O Frankenstein dela, no caso. Puxando o gancho com esse assunto, aqui aparecem os influenciadores digitais, os booktubers, sobretudo. Também há a presença do Twitter, então a questão do marketing é discutida, né? Porque faz parte, é uma das etapas de publicação de um livro. Bem interessante ver figuras como booktubers aparecendo no livro. Também é uma história sobre o psicológico diante das redes sociais, do online e do offline. Então, este é um livro que serve fofocas, serve coisas que nos prendem, porque do início ao fim a gente quer saber o que vai acontecer com ela. Este é um livro vendido como thriller, tá? E a gente espera também este teor, este gênero, de certa maneira, ser desenvolvido. Eu acho que o livro poderia ser um pouquinho menor, porque ele se estende uma parte, até porque essa narradora ela é muito irritante. Então, eu já entendi em determinado momento, eu já entendi o que ela está querendo dizer com isso daqui, já não aguento mais ela. Então, poderia ser um pouquinho menor, coisa de 50 páginas. E eu também acho que esse fator thriller poderia ser desenvolvido um pouco antes, parece que a escritora deixa mais para o final, sabe? Então, há uma correria quanto a esse aspecto acontecendo no desfecho do livro. Mas ele está aqui, tá? Esse aspecto está aqui. não é, de certa maneira, surpreendente, mas eu gostei como aconteceu. Então, vejam, né, que termos uma narradora como Juniper é ser, para mim, um dos grandes trunfos do livro, ele também corre riscos de nos fazer ficar irritado com a história. Mas é, gente, Juniper é essa personagem que logo no início a gente percebe a amargura, o rancor, a inveja que ela sente em relação à suposta amiga. um livro sobre amizades ou sobre o que não é a amizade? Provavelmente. Ainda sobre Juniper, um pensamento que tive, uma sensação, uma impressão, sei lá, que eu tive ao longo da leitura e que talvez você que tenha lido esteja aqui neste conteúdo para saber, né, se você consegue compartilhar as minhas impressões, enfim, eu não sei se você teve essa impressão, mas a minha impressão, mesmo estando na perspectiva dela, ou seja, ela tem interesse em se vender como boa escritora, é de que na verdade ela é uma pessoa não só medíocre como amiga, como ser humano mesmo, e como filha, como irmã, enfim, mas também como escritura, o que para ela é a treva, né, é a morte, praticamente. Então, na página 214 nós temos o seguinte trecho de seu relato. O último fronte deveria ter sido uma colaboração única, uma mistura de ideia e pesquisa de Atena com minha prosa e meu aperfeiçoamento. É assim, sabe, que a gente lê este livro. Senti uma alquimia extraordinária e misteriosa durante aquelas semanas frenéticas quando trouxe a voz narrativa dela de volta dos mortos e a harmonizei com a minha. Harmonizei com a minha. Eu não dependia de Atena, nunca precisei dela para escrever, mas o exercício conjunto me deu confiança em uma época em que eu não tinha nada. Escrever seguindo os passos dela tornou-me escrita muito forte. A gente percebe que não ficou forte coisa nenhuma, que ela só destruiu mesmo e tornou aquele manuscrito em algo que é execrava, inclusive que tem algumas reações negativas, algumas bastante reações negativas. Mas também na página 245, para eu fechar e rir os exemplos sobre o que eu quero dizer a respeito disso tudo, temos Mas não consigo desistir da única coisa que dá sentido à minha vida. Escrever é o mais próximo que temos da magia de verdade. Escrever é criar algo do zero e abrir portas para outros lugares. Escrever nos dá o poder de moldar nosso próprio mundo quando o mundo real é doloroso demais. Vamos focar nisso. Escrever nos dá o poder de moldar nosso próprio mundo. E qual que é o próprio mundo de Juniper? É a vivência dela, é a bagagem dela com uma pessoa que não é racializada e portanto não passou por coisas como Atena passou. Mas é importante também dizer e a própria escritora em entrevistas que eu vi dela porque ela é uma figura muito atuante no mercado, ela divulga bastante seus livros, participa de muitas entrevistas e é ótimo porque em determinado momento quando eu peguei o livro para ler eu fiquei viciada na escritora no que ela poderia falar sobre o livro nesses conteúdos de divulgação dele, enfim. Ela mesma falou sobre isso, que achou importante trazer a construção da Atena com uma mulher que não necessariamente é, sabe, aquela que a gente pode colocar num pedestal. Então, a Atena, ela é humana, ela é falível também. Então, eu achei bem bacana isso porque o livro consegue complexificar mais ainda os debates com isso. Claro, né, gente, que essa construção de Atena parte do filtro, tudo aqui parte do filtro dessa narrativa em primeira pessoa. É importante a gente ter em mente isso. E o que mais eu poderia falar do livro, né, sempre que eu gosto tanto de um livro assim, eu fico com a sensação de que eu vou deixar algo de fora da resenha e que eu gostaria de refazê-la e acrescentar coisas porque não só livros bons, livros dos quais eu gosto muito, mas livros dos quais eu gosto muito e que trazem à tona muitas reflexões. Este é um livro e sendo elas muitas, algumas ficam de fora, infelizmente. Então, a gente pode continuar nosso debate, nossa conversa, enfim, pelos comentários e vai ser muito legal saber se você já leu, se você quer ler, o que você pensa sobre essas questões todas. É um livro, como eu disse, que vai te interessar se você gosta de ler, se é um leitor assido, então eu acho que muitos de vocês aqui são leitores assidos e se vocês têm interesse para pensar um pouco mais o processo de publicação de um livro, porque não é simples, tem muita falcatru por trás, tem muita coisa negativa, muita coisa ruim mesmo e, às vezes, a gente romantiza tanto o mundo da literatura que a gente nem conhece, nem fica sabendo sobre essas coisas tão horrendas. Então, é isso, gente, eu acho que vocês vão gostar bastante. É um livro também que te ajuda a sair de ressaca literária, porque ele é virapáginas, você não vai querer largar ele, sabe? Espero que tenham gostado da minha companhia e da indicação de leitura de hoje. Vou agradecer aos madrinhas, que são os apoiadores do Literatura C lá pelo Catarse e a gente se fala num próximo conteúdo aqui do Literatura C. Beijo e até mais! do Rio de Janeiro